Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a abertura das fronteiras da Espanha para o turismo. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se não está inscrito ainda, dá uma olhada nas nossas playlists, dá uma olhada no conteúdo variado que nós temos e eu tenho certeza que você vai gostar e vai acabar se inscrevendo. Bom, vamos lá. Esse assunto sempre, 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 todo dia eu recebo comentário no canal ou então mensagem pelo Instagram ou então mensagem pelo Facebook, todos os dias, e-mails, que aliás, gente, muito obrigado pelas mensagens, ainda estou me esforçando para responder todas, mas está chegando num ponto onde eu já não consigo responder todas as mensagens. Então eu peço desculpa, mas isso é natural, chega num momento que a gente já, o canal vai crescendo e a gente não consegue responder tudo, mas eu me esforço o máximo possível. Então sempre estão perguntando para a gente, eu posso entrar na Espanha? E se eu entrar por tal país e depois eu... Enfim, nós já fizemos alguns vídeos falando sobre isso. Eu já ensinei para vocês um site que chama Reopen, que é um site com informações oficiais sobre a situação das fronteiras aqui da Espanha relacionado à situação da pandemia. E é um site que cada país é responsável pela atualização da condição, da situação das fronteiras do seu próprio país. Então é um site oficial, confiável e normalmente está atualizado com um ou dois dias no máximo de defasagem, ok? Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar esse vídeo por aqui, linkado, para que você possa ver, porque eu ensino como usar esse site. Mas a notícia de hoje é interessante, porque segundo a notícia, ou segundo o que vocês veem aí na tela, a Espanha se abre ao turismo estrangeiro e inclui o Reino Unido e o Japão na lista de países sem restrições nem PCR. Essa notícia, se eu não me engano, é da data de hoje, ela é recente, e aí diz que os cidadãos desses países vão poder entrar sem restrições a partir de segunda-feira. Mas tem mais países na lista. Então aqui na manchete vai passar uma moto. Aqui na manchete, ou no título dessa notícia, fala sobre esses países que vão poder entrar, ou as pessoas desse país vão poder entrar sem restrição. Porém, se você observar, também fala aqui que a ideia é que a partir do dia 7 de junho, olha só, olha o que diz aqui, Espanha, a Espanha se prepara para o turismo com os contágios e incidência do coronavírus em baixa. Finalmente aqui começou a baixar, porque aqui sim, nós também tivemos muitos problemas. Em fevereiro, nós chegamos a ter aqui, dias em que estavam morrendo 3.500, 3.600 pessoas, com a população do Brasil, com a população da Espanha pequena. Então aqui também teve problemas. Agora, estamos começando a desfrutar das quedas e pelo menos mantendo a baixa incidência. Aí diz que o governo já anunciou que qualquer pessoa vacinada contra o Covid poderá viajar à Espanha a partir do dia 7 de junho. Então a boa notícia é essa. E olha só o que diz aqui, independentemente do lugar de onde viaja. Ok? Claro está, hoje em dia não dá para confiar na mídia. Isso aqui é um canal que se chama La Cesta, é uma mídia convencional e, enfim, precisa ver se isso realmente vai ser fato. Mas eu quero mostrar para vocês a fonte da informação, pelo menos é uma fonte oficial. Um canal oficial aqui da Espanha, que tem um portal eletrônico deles. E segundo essa informação, a partir do dia 7 de junho, vai poder entrar aqui na Espanha qualquer pessoa vacinada já contra o coronavírus, independente do país de onde essa pessoa está vindo, tá? E aí diz que assim assegurou o chefe do Poder Executivo, Pedro Sánchez, depois do começo do acordo da União Europeia em abrir a sua fronteira ao exterior a todas as pessoas imunizadas com alguma das vacinas que tenham visto da Agência Europeia de Medicamentos ou OMS, ok? Aqui também tem um outro detalhe. E existe um rif-rafe, como dizem por aqui, um rif-rafe. É, rif-rafe. Enfim, existe um assuntinho que é que dizem que os vacinados com a Coronavac não poderiam, mas por enquanto não é nada certo, não é nada confiável. É um diz que me diz, ok? Mas que você saiba também que tem essa questão, que ainda está com essa possibilidade que os que tomaram ou que foram imunizados com a Coronavac não se vai aceitar. Ainda não é nada certo, mas tem essa questão, ok? E aí diz que o governo espanhol está se adiantando ao certificado do Covid, que é a União Europeia, chamado passaporte de vacinação, que a União Europeia vai colocar em prática a partir do dia 1º de julho. Um detalhe, algumas pessoas me perguntam, ah, então quem não tiver o passaporte de vacinação não pode entrar? Não, não é assim, tá? A ideia do passaporte de vacinação não vai ser proibitivo para quem não tenha. A ideia do passaporte de vacinação vai ser facilitar o controle migratório em termos de pandemia e controle da pandemia. Por quê? Quem tiver o passaporte de vacinação e tiver constando no passaporte que essa pessoa já foi imunizada e essa vacina que essa pessoa tomou é uma das reconhecidas pela Agência Europeia de Medicamentos da OMS, então essa pessoa vai passar sem ter que apresentar PCR, é mais fácil o controle de imigração. Quem não tiver o passaporte, pois vai ter que cumprir com as normas, essa da PCR feita, se eu não me engano, 72 horas antes máximo e tudo mais, ok? Dependendo do país onde vier, talvez tenha que fazer quarentena e tudo mais. Então a ideia do passaporte é essa, é a questão de facilitar o controle de imigração. Não vai ser proibitivo, não tenho passaporte e não entro. Não tenho passaporte de vacinação, tenho então que cumprir com as exigências normais, tá? E aí diz que, entretanto, até a entrada em vigor dessas medidas anunciadas no dia 7 de junho, a Espanha continua restringindo a entrada de cidadãos de terceiros países, né? Com critérios como viagens essenciais, medidas de prevenção, viagens europeus e turismo sem PCR nem quarentena, ok? Porque a situação hoje, qual é a situação hoje das fronteiras da Espanha? Vou lembrar mais uma vez pra vocês o site. O site é reopen.europa.eu reopen.europa.eu E o que você tem que fazer nesse site é escolher um país, aqui eu já estou dentro do que é a Espanha, ok? E você escolhe o país e nesse segundo botão da mascarinha, ok? É isso mesmo? Isso. Segundo botão da mascarinha, não, esse aqui, perdão. O terceiro botão, que é o mapa e esse aqui, ok? Você clica aqui e clica aqui e aí ele te diz qual é a situação do país hoje. Então olha só, a última vez que eu fiz um vídeo falando sobre isso, estava proibida a entrada de brasileiros, ou melhor, estava proibida a entrada de pessoas vindas do Brasil que não fossem espanhóis ou que não fossem detentores de um visto de residência legal aqui na Espanha, tá? Essa foi a última vez que eu fiz, que já faz um mês e meio, mais ou menos, essa era a situação. E hoje, olha só o que diz aqui, já diz. Se requer uma quarentena, aí diz, sim, pessoas vindas dos seguintes países têm que fazer quarentena, Brasil. Já não fala mais da proibição de entrada, ok? E essa quarentena tem que ser 10 dias voluntárias, ok? Enfim, entrem nesse site e consultem. Por que eu digo isso? Porque se a informação que nós vimos aqui, nessa notícia da La Sexta, for verdadeira, a partir do dia 7, 8 de junho, vai estar atualizada essa informação aqui no mapa. Vai mudar as cores, provavelmente vai colocar verdinho ou amarelinho inteiro e tudo mais, e vai atualizar as informações aqui. E esse site, reopen.europa.eu, você pode acessar em português, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado da notícia. Vamos torcer para que essa notícia seja real e que realmente abram as fronteiras, sobretudo porque a gente sabe que tem muito inscrito do canal que está a ponto de vir morar aqui na Espanha e teve que atrasar um pouco o seu planejamento e o seu sonho. Muito obrigado por acompanhar o canal, não se esquece de se inscrever, não se esquece de apoiar o canal, se você quiser e puder, e também não se esquece que nós temos o grupo no Telegram, a descrição está aqui, e que nós estamos com um quadro novo, Entrevista com Fazendo as Malas. Se você está planejando mudar ou está a ponto de mudar ou mudou faz pouco tempo para a Espanha ou até mesmo para qualquer outro país e quer ser entrevistado por nós para compartilhar a sua experiência com outros inscritos do canal, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode se inscrever e talvez você seja um dos selecionados para participar dessa live ao vivo, uma entrevista ao vivo com você, ok? Muito obrigado por acompanhar sempre o nosso canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! E aí